Fala meu povo, beleza? Tranquilo? Bom demais, já na outra norada aqui pra mais um videozinho aqui pra vocês Videozinho informativozinho aqui né? O que causa aqui gente, é vazamento de ar nesses compartimentos Pode ser carreta madeira, né? Madeireira igual essa aqui Pode ser carreta normal na estrada É muito comum vazamento de ar na bolsa que levanta o eixo né? Essa aqui vaza muito Dá pra escutar Barulhinho aí, né? Vaza, essa tá vazando Vaza também na válvula A válvula vaza muito, às vezes, cadê a válvula aqui? Não dá pra ver, acho que ali é porque tá escuro agora Tem a válvula ali O dia tá amanhecendo aqui Não dá muito pra ver, não? Olha a ponta ali, ó Tá meio vermelhinha ali Onde é que o sol tá vindo, ó Então ali significa que está o mar Né? Porto seguro está logo ali Então, voltando ao assunto aqui Então, vaza muito na bolsa Né? Que levanta Igual essa aqui tá vazando Na bolsa pneumática E nas válvulas Então, parou um pouquinho Já abaixa o ar E o que que acontece? Isso É... Influencia muito na média Porque Toda vez que você liga Você tem que acelerar Se não acelerar E ficar na lenta Vai dar a mesma coisa Porque vai demorar mais E já ficar ali na lenta Pra poder tá fazendo ar, né? Então Dessa forma Vai gastar mais combustível Então tem que tá É... Sem vazamento Parou Não pode vazar Tem um vazamentozinho também Aqui Deixa eu ver Ó, tem outra aqui Na mangueirinha Rapaz, olha aqui Tem que parar Tem que botar pra ajeitar, viu? Deixa eu ver Negócio logo Isso aqui Pera aí Quer ver? Esporar isso daqui Tá logo Aqui Pera aí É... Ó